Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bélgica vs. Áustria. Onde assistir ao jogo de qualificação para o Euro? Bélgica recebe a Áustria nas eliminatórias da Euro Bélgica e Áustria se enfrentam neste sábado às 15h45 CT. O jogo será disputado no estádio King Baldwin, em Bruxelas, Bélgica. Torcedores quem quiser acompanhar a partida, pode assistir a ESPN e estar no próximo ciclo no último confronto entre as duas seleções. Em março de 2011, a Bélgica venceu o jogo por 2 a 0, também pelas eliminatórias da Euro, garantindo mais uma vaga na competição, e também quebrou o tabu de seis décadas sem vitória na seleção belga.